Música 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 Não tem problema Não tem problema É ok Hoje em dia Eu não tenho problema Não tem 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 problema Eu, hoje em dia, se realmente É um, não tem problema Eu, hoje em dia Eu, hoje em dia Eu, hoje em dia Hoje em dia. Ela ficou melhor E aí E aí Na noite da tarde, eu estou aqui filmando E aí, você está meio que tenha Seu peso E aí, eu ainda não estava mais forte Então, ok E aí, eu estou na hora de ficar um minuto E aí, eu estou Eu estou muito bem E aí, eu estou muito bem E aí, eu estou muito bem Então tem um... E aqui embaixo, eles estão em campo desse lugar. E assim eu acho que... E tudo bem, porque... E mesmo... Talvez... Dormido. Não consigo. E... E as então, Um... Um... That's just life 笑对现实的无奈 笑不出来 想的时候 我也很想 接下来三个小时 跟大家一起度过 本来是 很美好的三个小时 但是医生有跟我说 还是 很美好的三个小时 但是医生有跟我说 还是 对现实的无奈 笑不出来 想的时候 我也很想 接下来三个小时 跟大家一起度过 本来是 很美好的三个小时 但是 但是医生 要跟我说 还是 你最好休息吧 然后 我也不知道 我从来没有遇过 所以我 我真的是很抱歉 跟大家 要 说一声 对不起 谢谢 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 然后 那 我 今天可能 我真的没办法演出 真的没办法演出 嗯 因为我有想过 可以唱 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 轻轻唱嘛 但是 但是 后来状况有了越差 就真的 那 今晚跟 我先想一次 就是今晚跟 明晚的演出 可能演到 星期一 跟星期二 嗯 我知道 大家 我知道 大家都有 有很多自己的状况 比如说 有些 远道而来啊 什么的朋友 我是 我是 很抱歉 但 接下来 这个延迟的 消息 我希望可以交给我身旁 我们的主办 陈刚先生 跟大家分享 呃 接下来的安排 谢谢 好好休息 对不起 对不起 那么经过我们刚才 紧急的 开会 我们紧急的去讨论 做出一个决定 那么 今天的晚会 演唱会 和明天的演唱会 我们延期至 星期一 二十七号 二十八号两天 就是我们很多的 观众 我们的歌迷 都是 从不同的地方 赶到了杭州 所以我们 做出的决定 第一 所有的 歌迷 观众 你们 要退票 我们 全部都接受 每一个人都可以退 我们 将来 还有机会再相聚 这是第一 第二 第二 我们 因为今天的晚会 和明天的晚会 我们很多从外地来的观众 歌迷 会产生一些费用 那么 主办方 全全辅责 可以 退 可以 承担 在这里 向大家 表示 万分万分的抱歉 尼神 尼神 你说 开心 帮我相信 他没有打死我们 人 尼神 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 Obrigado, todos vocês. Obrigado, todos vocês. Nós podemos continuar em um tempo de descanso. E tudo o que as coisas que nós vamos fazer de se preparar. Obrigado, todos vocês. Obrigado, todos vocês. Não tem nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.